Quando você precisa de tratamento dentário, você procura uma clínica que lhe ofereça confiança, credibilidade e qualidade nos produtos oferecidos. Isso tudo você encontra na OdontoSan. Restauração, tratamento de canal, clareamento a laser e cirurgias. Pra você que usa prótese dentária, tem vontade de comer alimentos mais duros e sofre com isso, nós temos a solução ao seu alcance. Implantes dentário com o melhor preço e condições da região. Além disso, a OdontoSan possui laboratório de prótese próprio, para poder lhe oferecer qualidade, preço e rapidez na confecção de sua dentadura ou ponte móvel. E você que tem os dentes tortos, mal posicionados e nunca conseguiu colocar aparelho, devido a seu alto custo, a OdontoSan não cobra o aparelho. Você paga apenas uma pequena taxa de manutenção mensal. Ligue agora mesmo e marque um encontro com o seu sorriso. OdontoSan. Foz, Medianeira, Santa Helena, Pato Branco e Francisco Beltrão.